Olá meu amigo, olá minha amiga, hoje invadimos o campo, o gringo Teresópolis Golf Club para conversar com o atleta profissional Jack Correia. Muito bem, Jack, estamos aqui no nosso Café em Pé e primeiramente obrigado por você receber a nossa equipe, você que faz parte da quarta geração de atletas aqui do Teresópolis Golf Club. E antes do nosso produtor Aurélio Filho iniciar a gravação, falávamos aqui justamente do campo de Japeri, Baixada Fluminense e Barra da Tijuca, Zona Sul e Baixada. Porém, aqui é o celeiro, aqui é o coração do estado do Rio de Janeiro no que se tange o esporte que é o golfe. Aí eu te pergunto, nós temos Japeri que é um clube, que é um campo menor e mal bem lá funciona. Nós temos a Barra da Tijuca que também é um campo menor e lá também funciona. E nós temos aqui o Teresópolis Golf Club que é infinitamente melhor que os dois campos, porém hoje o esporte existe uma barreira com a sociedade. E aí eu te pergunto, você que está aqui há quatro gerações, a sua família, o que fazer para romper essa barreira, Jack? Obrigado por estar aqui, pelo convite, é um prazer sempre estar com vocês aqui também. O golfe tem um paradigma assim, que o golfe é um esporte de elite, que o golfe é um esporte para risco. E isso em Teresópolis ficou muito forte perante a sociedade, até mesmo pela política. Eu acho que tem que ter mais interesse das políticas apoiarem o esporte e o clube também como diretoria, abrir mais espaço, fazer com que as pessoas em Teresópolis conheçam mais o nosso esporte, as nossas dependências, e fazer com que o Teresópolis Golf Club retorne àqueles grandes momentos do passado, que aqui eram feitos de grandes eventos, grandes campeonatos, grandes festas sociais. E com certeza nós vamos conseguir fazer isso aí, retornar. O teu secretário está ali para trazer o seu experimento. Na realidade, a sua ferramenta de trabalho, né, Jack? É isso aí. As suas ferramentas de trabalho, né? Ô, Jack, eu lembro que quando eu tinha meus 15, 16 anos de idade, eu morava aqui ao lado do Teresópolis, na verdade, aqui na frente, né? Eu morava aqui na Silvio Romero e acompanhava a quantidade de atletas que estavam aqui, não no sábado e domingo, mas no dia a dia, de segunda a domingo. O clube fechava uma vez por semana e mesmo com o clube fechado, os atletas prata da casa treinavam, né? E representavam muito bem o clube, né? E daqui do Teresópolis Golf Club, vários caddies se tornaram profissionais do golfe. Sim, sim. Você mesmo tem a história aí da sua família? O seu pai foi caddie, o seu avô foi caddie. Meu bisavô trabalhou aqui na fazenda antes de ser um campo de golfe, da fazenda dos Vieiras. E meu avô nasceu aqui dentro, se tornou caddie, os ingleses começaram a gostar dele, mostrou o esporte, apresentou o esporte para ele, começou a pegar algumas bolsas, etc. E, consequentemente, ele se tornou um grande profissional de golfe. E aí espalhou para a família toda, para o meu pai, para os meus tios, para mim, né? E meu filho agora, que também está jogando, e a netinha vai jogar, que nasceu agora também. Agora, eu te pergunto, Jack, por que essa barreira do pessoal falar que o golfe é o esporte de elite, que é o esporte elitizado? É, porque antigamente foi taxado, assim. Para você entrar dentro do clube de golfe, você teria que ser convidado. A maioria das pessoas mesmo, naquela época, tinham muito dinheiro, sustentavam realmente o clube e blindavam mesmo o clube, o esporte em si. Já vista que hoje tem várias ações legais, como o Japeri, a Vicky White está lá com o projeto dela, né? O golfe, abrindo o golfe. São Paulo tem alguns projetos também. E esse clube, essa cidade merece, né? A cidade merece conhecer o golfe. E o golfe merece receber o pessoal da cidade. Então, essa está sendo a minha luta aí, para que isso aconteça também. Quando você fala que falta participação do poder público, falta participação da política... Do interesse, né? De estar participando, na última Olimpíada, nós tivemos a Confederação Brasileira de Golfe, né? Ela fez o investimento em algumas praças do estado, né? De campos que tinham ali os seus projetos sociais, que era justamente para tentar buscar através daqueles jovens um novo profissional para o esporte. Com certeza. Aí, eu te pergunto, é difícil se os homens do poder, né? No caso, vamos falar de Teresópolis, a nossa Câmara de Vereadores, a nossa Secretaria Municipal de Esporte. Eu não sei nem se existe a Secretaria ainda na cidade, porque o esporte, a cada ano que passa, ele vai minguando, né? Teresópolis já foi a capital do jiu-jitsu, já foi a capital do futebol, já foi a capital do futsal, já foi a capital do vôleibol, já foi... Enfim, Teresópolis já teve todas as modalidades, Teresópolis tinha ali a sua personalidade e tinha o seu destaque. E, lamentavelmente, o retrospecto dos últimos quatro anos, a cidade perdeu o que conquistou nos seus 100 anos de idade, de vida. Essa é a grande verdade. Aí, eu te pergunto, é difícil, Jack, se o homem do poder quiser participar ativamente, né? Claro que não vai ser resolvido em dois meses, três, quatro, cinco meses. Mas, se quiser participar, tem espaço também para o poder público? Com certeza. Nós aqui estamos abertos a qualquer boas ideias e queremos caminhar lado a lado com qualquer governante que esteja dirigindo a nossa cidade. Isso até é um dever, né? De estarmos instruindo. Golfo é um esporte fantástico, como o tênis, futebol, tudo que nós temos aqui dentro do clube. Socializa, ensina a procedência. É um esporte muito fantástico. Com certeza, estamos de portas abertas, sim. Como é que você vê hoje o projeto social voltado para o golfe? E o golfe já teve o projeto social? Já. Aqui, na verdade, eu tentei... Na formação de atletas? Assim, sim. Eu trabalhei com isso muito em São Paulo, né? Aí eu tentei trazer para cá alguns anos atrás e não foi muito bem recebido por uma diretoria anterior, etc. Mas eu acredito que recomeçando, fazendo com que essa ideia se volte, eu acredito que sim. Como é que você vê o Terezópolis Golfe Clube amanhã, Jack? A gente está numa luta aqui, né? A gente tem um número de sócios que caiu um pouco. Então, há preocupação do nosso presidente estar aí lutando arduamente para tentar fazer com que as coisas se estabeleçam no clube. Há interesse também, logicamente, do conselho trazer alguns programas, trazer alguma coisa que faça com que a gente levante esse número de associados que hoje nós temos. Antes de iniciarmos a nossa gravação, você falava sobre a Operação 180 Graus, que é um novo projeto idealizado por você e a equipe, né? Que é para tentar argumentar o maior número de sócios para o Terezópolis Golfe Clube. E aí, de que forma esse projeto estará funcionando a partir de já? Então, eu já coloquei para a diretoria do clube, para alguns conselheiros, esse projeto. A diretoria deu o aval que sim, que vai apoiar. Haja vista que esse projeto tem que entrar no estatuto do clube. O presidente, o Carlos Smith, está estudando a forma dele entrar. Iniciaremos, em breve, esse grande projeto que vai trazer, eu acredito, que vai trazer várias famílias para o Terezópolis Golfe Clube. Isso é importante, ter famílias. Já que quem está em casa, nos acompanha nesse momento, não tem noção do espaço daqui do nosso campo de golfe, né? Na realidade, aqui você, do nosso lado direito, é o início, né? E ele vai fazendo o seu contorno pelo lado esquerdo e aí retorna seguindo aqui que vai sair, se não me for a memória, na cascata do Imbuí. E aí retornando. A gente está falando em ametragem quadrada de campo de golfe. 900 mil metros quadrados. Você que hoje é um atleta profissional. Sim. Você, que bom, através aí do seu bisavô, do seu avô, do seu pai, que trouxe a você os ensinamentos, e você soube aproveitar, hoje você sobrevive das suas tacadas. E aí você que conhece, não o nosso Brasil, mas você conhece Norte, Sul, Leste, Oeste, os países afora. E aí quando você pisa no outro gramado, qual a diferença do Terezópolis Golf Club, que é o seu quintal, para esses outros gramados? Então, quando a gente sai para representar o Brasil e o Terezópolis Golf Club e outros gramados no exterior, a sensação que dá não é de, talvez assim, de inveja, de fazer com que nosso clube se torne aquele clube para podermos treinar melhor. Aí quando você fala de campo, ele deixa a desejar? Deixa. A parte de qualidade, sim. Mas o Brasil está atrasado aí uns 15 anos. E o Terezópolis Golf Club, falando aí de, fazendo uma comparação com os campos nacionais. Aqui nós temos, nós não somos um campo de 18 buracos, oficialmente. Você tem que dar duas voltas. Nós temos 9 buracos, nós temos que dar duas voltas para se tornar uma partida oficial de golfe. Acredito que é o campo mais charmoso, um dos mais bonitos do mundo. O Terezópolis Golf Club. É, por beleza natural. Quando eu falo da parte técnica, aqui é aquela parte artificial, né? De cuidar artificialmente. Mas aqui, se fosse usada um pouco uma técnica artificial junto dessa beleza, eu acredito que seria entre os 3 campos de 9 buracos mais lindos do mundo. Então essa beleza aqui é fantástica, né? Haja vista essa exuberância toda aí na natureza. Então, na realidade, falta só... Já começa no Subirbo. Já começa no Subirbo. Então, na realidade, o que falta é a participação, né? Daqueles que estão portal afora do Terezópolis Golf Club. Exatamente, exatamente. E nós estamos aí com portas abertas, nós vamos iniciar esse projeto aí. E vai dar tudo certo. Aqueles que estão em casa nos acompanhando, Jack, e se quiserem participar dos 180 graus, de que forma deve procurar o amigo? Então, agora nós vamos levar para o conselho. Isso vai ser colocado lá. Acredito que em 3 semanas já tem um marketing pesado aí na cidade. Todos vão ficar cientes que os portões do Terezópolis Golf Club realmente se abriram para todos aí. Maravilha. Boa sorte, pode conosco. Prazer, gente. Tá bom? Valeu. Um abraço. Já brindou com café, não? No gramado ali, não? Eu ia pedir o Jack para dar uma tacada, né? Mas fica para o nosso próximo café. Isso aí. Um abraço. Obrigado, Edil. Obrigado. Prazer. Valeu.